Tenho certeza que ninguém aqui é tão equilibrado assim a ponto de ser uma coisa a vida inteira. Por exemplo, se a gente perguntasse pro Heráclito assim, como é que é seu temperamento? Ele certamente responderia. Portanto, eu vou do amor ao ódio, rapidamente! Eu vou do sorriso, às lágrimas, rapidamente! Como vocês já viram na capa e também no título aqui do vídeo, hoje nós vamos falar sobre um dos principais filósofos pré-socráticos, Heráclito de Éfeso. Ele figura entre esses nomes mais importantes da filosofia porque ele defende uma posição um tanto quanto controversa à sua época, mas que marcou muitas filosofias a partir dele, inclusive algumas teorias empiristas e também chegando na filosofia do Nietzsche, do Deleuze e de outros que se basearam na ideia de que as coisas estão em constante mudança ou que a lei que rege o universo é o devir. Eu já te explico. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer pra você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba Filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem-humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que tá aqui na descrição do vídeo. Provavelmente a frase que você mais conhece do Heráclito e até já ouviu por aí é aquela que diz o seguinte Nenhuma pessoa pode se banhar duas vezes no mesmo rio. Essa frase quer de alguma forma sintetizar todo o pensamento do Heráclito. Mas eu vou deixar pra explicar ela mais pro final porque antes eu preciso ajudar vocês a chegar até a essa conclusão. Como todos os outros pré-socráticos, Heráclito também parte da observação do cosmos, do universo. E uma das coisas que mais estão claras pra ele, que vem imediatamente ao sentido, é de que as coisas estão em constante mudança. A nossa percepção entende a realidade porque ela muda. E ela muda de uma forma até mesmo que cíclica. A gente vê dia, noite, morte, vida, guerra, paz, saciedade, fome. Esses contrários, quando se movimentam, é que ao mesmo tempo fazem o cosmos existir, mas também mantém o cosmos em movimento. Ora, o cosmos é, antes de qualquer coisa, movimento. E movimento só existe porque existe mudança de contrários. Vamos analisar aqui, então, um dos fragmentos dele que chegou até nós. A guerra é pai de todos, rei de todos. Quando ele coloca aqui a ideia de guerra, ele tá querendo colocar aqui a ideia de conflito. Conflito entre opostos. Esse conflito é que gera o movimento. Por isso que ele fala que a guerra é pai de todos. E nessa ideia de pai, está a ideia de princípio, de início. É porque a guerra, e nesse sentido de guerra é porque há conflito de mudanças, é que existem as coisas. Obviamente, quando eu jogo, por exemplo, um grão na terra, este grão vai lutar contra a terra, e nessa luta surge o broto. É numa luta sexual que a vida é gerada também. Ou seja, todo conflito é o pai de alguma coisa, ou é o princípio. E aqui, obviamente, vocês já sabem, quando a gente fala de princípio para os pré-socráticos, nós estamos falando também de arqué. E na segunda parte da frase, quando ele fala que é rei de todos, significa que não é só o pai, ou seja, não é só o princípio, mas também ele determina, ele rege, ele organiza o universo. E determina aquilo que ele vai chamar de vir a ser. Essa movimentação é o vir a ser. Aquilo que não é ainda, porque não estamos falando de nada que seja estático, imóvel, mas estamos falando de algo que vem a ser sempre. Essa modificação do vir a ser, significa que nada é agora para sempre. Vamos dar, então, aqui um conceito mais adequado a esse vir a ser. O Heráclito chama esse vir a ser de devir. Eu já expliquei melhor esse conceito, inclusive atravessando esse conceito pelos tempos. Aqui nesse vídeo, você pode ir lá conferir. Mas, Bruno, se tudo está em movimentação e me parece múltiplo, como há unidade no universo? Ora, o Heráclito fala, o universo é um. Ele é uno em sua multiplicidade. E tudo não está em completa fragmentação, justamente porque existem forças opostas em equilíbrio. Imagina que você coloca uma força contra a outra força. Se elas estiverem aqui no mesmo grau, essas forças, elas meio que se anulam. Eu não sou professor de física, mas é mais ou menos isso que ele pensava. E aqui a gente gera nesse meio o equilíbrio. E essa equivalência de estados contrários, que vai fazendo essa passagem de um oposto ao outro, é que vai proporcionar essa unidade na pluralidade, que de toda forma é equilibrada. Já que as coisas estão em constante mudança, como que nós também não estamos nos fragmentando? Porque, calma, o que muda em nós, para Heráclito, é a substância e não a identidade. A substância que significa aquilo que é em um determinado instante e não é em outro determinado instante. Portanto, essa substância, ela é móvel. Ou seja, eu agora posso ser um professor, mas amanhã eu posso ser um médico. Eu agora sou cabeludo, amanhã eu sou careca. Eu agora sou nervoso, amanhã eu sou calmo. Então, nesse caso, esse ser, ele é de modificação. Porém, a identidade, essa não muda. Porque é ela que dá essa unidade às multiplicidades, como eu acabei de falar. O filósofo também vai dizer que, por trás do universo, regendo essas forças do universo, existe o Logos, como outros também já haviam falado antes dele. O Logos, inclusive, é essa razão universal que mantém as coisas em equilíbrio. Uma lei interna da realidade também. Uma lei que faz com que a realidade funcione como ela funciona. Na Físis, portanto, essa lei está expressa pelo fogo. E por isso que muitos colocam o Arqué do Heráclito como o fogo. A gente tem a lei do devir, como a modificação das coisas, a passagem de um contrário a outro. Mas também nós temos aqui o fogo como a representação na Físis, na natureza dessa lei. Porque é o fogo que manifesta na natureza isso que ele acabou de dizer. O quê? O movimento. O fogo só existe porque há nele movimento. Ou seja, não há um fogo parado. E também o calor. Onde há calor, nesse caso, também há vida. Ele também tem a teoria de que pelo fogo, através da rarefação, a gente chega ao conhecimento verdadeiro das coisas. Ao pensamento. E através de sua condensação, a gente chega, adoxa a opinião. E agora, finalmente, vamos à frase que eu falei lá no começo do vídeo sobre o rio. Nós não entramos duas vezes no mesmo rio justamente porque estamos em constante mudança. E não só nós, seres humanos. A natureza também está em constante mudança. E o rio, ele representa isso muito bem, primeiro por causa do movimento, mas também porque ele traz em si outras realidades que não só a água, né? Ele tem a terra por debaixo dele, ele tem o ar sobre ele. E quando nós experimentamos, adentramos no rio, nós também levamos ao rio outras realidades que não são somente aquelas da natureza em si. Nesse caso, quando a gente entra no rio, naquele instante tudo é. E ainda não é. Ou seja, porque virá a ser outra coisa. Quando a gente sai e volta de novo ao rio, ali eu não sou mais o mesmo, o rio não é mais o mesmo, a terra não é mais a mesma, e também o ar e outras realidades não são mais as mesmas. Tudo se modificou. Tudo muda o tempo todo. Essa é a lei do Pantarei lá do Heráclito. Tudo escorre, tudo muda, tudo se modifica. E se você chegou aqui no final do vídeo e gostou do nosso conteúdo e tá pensando, eu queria muito que isso chegasse a mais pessoas, é só você se tornar um filosofante. Apoie a gente na nossa campanha do apoia.se barra filosofares. E lá você pode conhecer o nosso projeto, escolher uma das faixas de valores e também as suas recompensas. E uma coisa especial, com o valor de um pão de queijo por mês, você já contribui muito e ainda tem acesso a um podcast exclusivo para apoiadores. Então esse foi o assunto de hoje, dá uma conferidinha aqui nesse vídeo que tá aqui em cima, que eu tô indicando pra você continuar aqui na discussão filosófica. Também dá uma clicada aqui nessa estrelinha que tá aqui do lado pra conferir a nossa campanha. Eu volto numa próxima. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau!